Fala galera da Limone! Hoje no canal, dicas de moda. Roda a vinheta! Fala galera do canal da Limone! Eu sou Roberta Gasparini, eu sou stylist e consultora de estilo e hoje eu vou ensinar a vocês como é se vestir valorizando o seu próprio tipo de corpo. Então nós temos cinco tipos de corpo. O ampulheta, o triângulo, o triângulo invertido, retângulo e oval. E agora a gente tem que descobrir qual é o seu tipo de corpo. Então você vai pegar uma fita métrica e vai medir a linha do busto, a linha da cintura e a linha do quadril. Vamos falar sobre ampulheta. A ampulheta, a sua medida do busto e do quadril são muito similares e a do da cintura mais fina. Então você tem um tipo de corpo já harmônico. Então para se vestir é um pouquinho mais fácil. Esse vestido, por exemplo, ele é inteiro justinho, marcado na cintura, marcado no busto e marcado no quadril. Para você do corpo ampulheta, está tudo bem. Você pode usar esse tipo de vestido facilmente que o seu corpo vai estar em harmonia. Assim como esse estampado, que tem detalhe no busto, detalhe na saia e na cintura. Você não tem que tomar cuidado para onde chamar mais atenção, porque o seu corpo já está em harmonia. Agora a gente vai falar sobre o corpo triângulo invertido. Nada mais é do que realmente um triângulo de ponta cabeça. Então a sua linha do ombro e do busto é muito maior do que a sua linha do quadril. Então a gente vai transformar no seu corpo em um corpo mais harmônico. Então a parte do quadril vão ser onde estão montados os volumes, as estampas e a parte de cima mais seca, nesse look. Se a gente colocar o short estampado na parte de baixo e a parte de cima lisa, eu crio uma harmonia no seu corpo. Já que eu vou chamar a atenção para a parte de baixo. E ilusoriamente a parte de baixo vai crescer com a parte da estampa. Então o seu corpo vai estar muito mais em harmonia. O segundo look do corpo triângulo invertido é esse vestido. É um vestido onde a saia é estampada e a parte de cima é um tom neutro. Automaticamente a parte de baixo vai crescer. E isso vai criar uma harmonia entre a parte do quadril e o busto. Agora a gente vai falar sobre o corpo retângulo. Na hora das medidas, a sua medida do busto, da cintura e do quadril são praticamente iguais. E assim simulando um corpo um pouquinho mais quadrado. O que a gente vai fazer? A gente vai simular uma cintura para que o seu corpo fique mais harmônico. Então para o corpo retângulo a gente tem modelos desse tipo. Esse vestido, ele tem um detalhe no busto de franzido, mais uma plaquinha. Ele tem um detalhe na barra e isso faz com que crie um volume no busto e um volume no quadril. E a cintura levemente cinturada, ao qual vai trazer uma ilusão de cintura para o seu corpo. Porque eu vou ter volume na parte de baixo e detalhes na parte de cima. Isso vai afinar a sua cintura, fazendo o seu corpo ficar mais harmônico. Esse vestido também para o corpo retângulo. Eu tenho um detalhe no pescoço, ao qual eu trago a atenção para cá. E o barrado. A estampa de barrado para esse tipo de corpo é ideal. Porque aqui eu tenho a cintura. Então eu tenho o volume do drapeado na parte de baixo, mais o barrado, mais esse detalhe no pescoço. Simulando uma cintura também. Então quando você coloca esse vestido, você se olha no espelho e vai dar a impressão que o seu corpo é uma ampulheta. Agora a gente vai falar sobre o corpo triângulo. O corpo triângulo, a parte do busto, é muito menor que a parte do quadril. Então são aquelas mulheres que têm um quadril um pouco maior do que os seios. A gente chama também de corpo pera. É bem mulher brasileira mesmo. A gente vai trazer o volume, as estampas, para a parte de cima. Para dar a ilusão que o seu busto é maior. E aí a parte de baixo, ela é sempre mais neutra. Ela é lisa. Isso vai fazer o seu corpo ficar mais em harmonia. Então crescendo a parte de cima e anulando um pouco a parte de baixo. E para o corpo triângulo também, tem a possibilidade de usar as duas peças. Um short com uma blusinha. O short é liso. E a blusinha é estampada com detalhes. Isso faz crescer a minha parte de cima e a parte de baixo ficar um pouco mais anulada. Isso simulando uma harmonia maior no seu corpo. E aquela mesma história. Fazendo com que o seu corpo fique parecendo realmente com uma ampulheta. Agora a gente vai falar sobre o corpo oval. O corpo oval, na hora das medidas, a sua linha da cintura, ela é um pouquinho maior do que a parte do quadril e a parte do busto. Mas isso a gente consegue também, na roupa, fazer com que fique um pouco mais em harmonia. Esse macaquinho, por exemplo. Quando a gente coloca decote em V, automaticamente eu vou alongar um pouco a sua parte do busto. Esse levemente acinturado com uma amarração faz com que a sua cintura fique um pouco mais marcada. E essa parte mais esvoaçante, mais não volumosa. Isso faz com que a sua cintura afine um pouco mais. O decote V alongando essa parte superior. Essas dicas vão fazer com que o seu corpo fique muito mais harmônico. E você mesmo assim pode usar estampa, pode usar listra, pode usar qualquer coisa. Mais uma dica pro corpo oval é esse vestido. Novamente a gente tem o decote em V que alonga essa parte do busto pra afinar mesmo. E aqui o vestido com um volumezinho embaixo e levemente acinturado. Isso vai fazer com que o seu corpo fique mais harmônico também. E mais parecido com a história do ampulheta. A parte de baixo igualada com o quadril e a cintura um pouco mais fina. Então, pro corpo oval, as peças largas, elas não são muito adequadas. Pro corpo oval, o ideal é que tenha uma leve cintura. Isso simulando no seu corpo essa parte do ampulheta. A parte do busto similar à parte do quadril e a parte da cintura um pouquinho mais fina. Então, gente, depois dessas dicas, você percebe que você pode usar qualquer tipo de roupa. É só valorizar a parte que você tem melhor. Então, estampado, listras, liso. Isso tudo você pode usar. Mas valorize o seu próprio corpo. Então, quando você vê uma menina na rua com um vestido, fala, meu, queria tanto usar esse vestido. Às vezes não é aquele, mas vai ter outro que vai ficar muito melhor em você do que nelas. Pode ter certeza. Galera, então comenta aqui se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com aquela sua amiga que tá com dificuldade pra se vestir. Tem roupa pra todo mundo ficar linda. Se inscreve e ativa as notificações pra receber vídeo da Limone toda semana. Beijo, querida! Foi, né? Aquela parte ao qual ser personal estádio, fazer campanha, é muito mais fácil do que falar na frente de uma câmera. Então, vamos lá. Se inscreve e ativa. E aí E aí